O que que meu psicológico é batido agora, ó? A dancinha do buchinho. Qual que é a cara? Você também já fez sua dancinha lá no... Que vídeo que era? Meus meninos e meninas, tá ligado, né? Aqui, aqui na tela, aqui, ó. Tem o meu Instagram. Vou colocar também o Instagram dos fã-clubes que estão montando aí, tá? Se você quiser montar um fã-clube, pode montar. Eu vou mandar aquele alô pra você. Alô, Ana Camille. Ana Camille também tem um fã-clube do Pedro Curioso. Isso que só fez o que eu pedi. Ah, um jumento, menino. Opa, gente boa pra caralho. Ah, não, beijo pra você. Pra suas primas aí. Vou colocar aqui, ó. O meu Instagram. Vou colocar o meu Facebook. Não dá pra adicionar amigo, mas você pode seguir. E você também pode curtir a minha página. Então tá tudo aqui. Facebook, Instagram e o Vigo Vídeo também. Beleza? Bora começar, porque hoje é Dia das Crianças. Dia das Crianças, o que eu vou fazer? Eu mandei perguntar nas redes sociais o que você me daria hoje no Dia das Crianças. Se eu fosse criança, que presente você me daria? Então vamos lá pro primeiro vídeo aí. Vamos ver o que esses vagabundos me dariam. Negão, se eu for te dar alguma coisa de presente, eu te dar uma chinelada. 41, 42, entendeu? Pra você crescer e criar vergonha na cara. Não ser um youtuber, ser vergonha que você é. Que não faz nada, entendeu? Valeu, negão. Abraço, meu querido. Fernandinho, só pra dizer pra você, a chinelada eu daria nessa tua cara larga. Que de raparinho. Deve ser um daqueles carzudos lá. Vagabundo. Pegar uma chinelada hoje, que eu tô em 41, 42. Já, já. Seu cara de cavalo. Se você fosse criança, o que eu te daria? Dois reais. Que coisa mais linda. Que coisa mais linda. Olha só. Não é à toa que é da família. Só pode ser, né? Um bebezinho desse. Turma de Castilha, Trilho de São Paulo, estive lá, né? Uma cachaçaria muito boa. E esse bebezinho é minha fofa, minha sobrinha. Tá vendo? Me dava dois reais. Sentei saudade de quando eu utilizava dois reais pra comprar as coisas. Hoje, dois reais não paga nem o boleto. Vamos pro próximo aqui, ó. Não, Pedrão. Eu te daria sabe o que? Uma bicicleta. Daí você pedala bastante. E perder esse buchinho aí de cerveja que você tá criando. Ó. Eu vou ler soletradamente o que ela falou. Ó. E eu te daria sabe o que? Uma bicicleta. Uma bicicleta pra você pedalar bastante e perder esse buchinho de cerveja que você tá criando. Muito bem, né, cara? Eu achei que o meu buchinho nem atrapalhava ninguém. O buchinho tá grande? Menina. Precisa reparar nessa beleza aqui que eu tenho. Esse rostinho. Só repara logo no buchinho. Olha o cão, né? Barriga trincando, barriga tanquinho. Não tem, né? Só repara no diabo do buchinho. O que que o meu psicológico é batido agora, ó? A dancinha do buchinho. Beleza, eu achando que tava arrematando. Tomara que ninguém lá do Ceará também pense nisso, né? Pensando que eu tava, né? Tcham! Estourado, estourado. Menino bonito. E o pessoal tá olhando no buchinho. Aí pelo menos eu ganharia uma bicicleta. Venderia essa bicicleta, comprarei em comida e aumentaria meu buchinho. Cerveja. Eu sou pura tentação. Eu só bebo 51. E aí, Lucivaldo, pro Pedro Curioso. Dia das Crianças vai ser amanhã. O que que você daria de presente pra ele, Lucivaldo? Super curioso? Aham. Eu vou dar uma bonequinha pra ele. Uma boneca? É uma boneca de plástico ou uma boneca inflável? Uma boneca inflável. Aí, ó. Eu já guardaria essa boneca inflável, né, Lucivaldo? Já guardaria essa boneca inflável aí pra futuramente. Mas era uma boneca. Esses são os amigos que a gente tá. É, Curitiba, né, cara? Esses povos do Ceará, cara, me lasca. Vamos ver que tem mais um aqui. Da onde? Mais um só pra fechar aqui com chave de ouro. Pedro Curioso. Se você fosse criança, eu ia te dar de presente... Eu acho que um banco imobiliário, aquele jogo, banco imobiliário, porque você é um cara que entende de negócios. Eu ia te dar um banco imobiliário. Ou então, uma bola de futebol. Pra ver se você se desenvolveu um pouco nessa arte, porque eu nunca vi você jogando bola. Inclusive, eu proponho desafio, né? Pedro Curioso fazendo umas embaixadinhas aí pra gente ver, hein? Acho que nunca te desafiaram a fazer isso, hein? Pelo menos 15. Vai? Você não sabe treina que você consegue. Aí sim, pai. Pelo menos alguém pensou. Se eu tivesse ganhado o banco imobiliário quando era criança, hoje eu seria o Silvio Santos negão, entendeu? Seria a lenda, Silvio Santos. Aí sim. Agora, futebol eu nunca gostei, não, cara. Futebol eu jogava demais. Quebrando a canela dos outros. Eu tinha medo de alguém quebrar minha canela, então eu já encerrei minha carreira logo aos 12, mano. Não gostei de bola. Mas tá aí. Quem sabe aí eu vou comprar uma bola pra fazer umas embaixadinhas. 50, lógico, que eu gosto disso. Se for desmantê-lo, desmantê-lo bom ou desmantê-lo grande. Então, uns 50 embaixadinhas aí logo, logo. Mas o banco imobiliário é bom, mano. Aí sim, pensou legal, hein? Já tá achando que eu sou das riquezas. Aí tá vendo, meninas? Para de pensar nesse buchinho que eu tenho aqui e pense no dinheiro que eu vou ter. Porque eu sou um dos negócios. Entendeu? Lendas. Pense. Feito curioso, marca. Boné, camiseta, boné. Ah, véi maria, boné de novo. Só tem boné, caralho. Não, mentira. Tá saindo também as toalhinhas. Tá saindo camiseta. Tá saindo copo. Tá saindo um site e-commerce. Tá vendo? Havia se ganhado um banco imobiliário aí, ó. Não seria só isso, não. Eu sou pura tentação. Tem uma empresa de adesivo também, viu? Seus erros elas. Senhoras e senhores, obrigado muitíssimo. Obrigado a todo mundo que mandou. Selecionamos só esse, porque os outros foram nos stories do Instagram e do Facebook. Na palpiceira limpia no bumbum. Como é que tem? Na palpiceira limpia no bumbum. Pedir desculpa, não quer pôr demais.